E aí família, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo beleza Quem não é inscrito vai lá se inscrevendo aí no botãozinho vermelho aqui embaixo, certo? Vai deixando logo o like pra fortalecer o canal e ativa o sininho pra notificação chegar no teu celular Rapaziada, hoje o vídeo de hoje quando você está vendo aí no título Sim, tô muito grato a Deus, mais uma conquista na minha vida Hoje eu vou colocar o box do meu banheiro, certo? Algo que eu queria muito pra concluir meu banheiro E Deus me permitir essa vitória, né? Então agradeço muito a Deus, certo? E eu tô mostrando aqui a vocês cada pedacinho da minha vida que fosse passando, certo? Se eu comprar algo eu vou trazer aqui no canal, como eu tô trazendo O que eu fizer, enfim É isso aí rapaziada, mais uma conquista, graças a Deus Hoje eu vou colocar meu box Ai, tô muito feliz, sério, não sei nem o que falar direito num vídeo Pois é uma felicidade imensa, né? Cada quebra-cabeça que a gente vai montando na nossa vida Que vai dando certo A gente se torna uma pessoa muito feliz Então, é isso aí Vamos deixar de conversa Vamos pro vídeo É nóis, valeu E fui Roda a vida Então família Mostrando aqui a vocês Os materiais do box Esse daqui É o rapaz que vai instalar O box, certo? Vamos lá começar, né? Aqui tá chegando não família O chão que é pra poder o silicone pegar melhor, entendeu? Colocando as primeiras peças do box A parte do chão E agora a parte da parede O local que ele tá furando, família É pra colocar o... O parafuso Sério mesmo, família Tô muito feliz por essa conquista Velho, nossa Na moral Meu banheiro vai ficar muito lindo E... Não tá nem colocado o box Mas já tô imaginando como é que vai ficar Mas agradeço a Deus Por essa conquista, né? Do jeito que eu consegui Vocês todos podem conseguir também Quem quiser contratar ele Já deixando avisado aqui Contrate Que... O trabalho dele é ótimo, viu? Ele já trabalhou já pra minha irmã Já colocou o box da minha irmã Por isso que eu chamei Ele também pra colocar o meu Então, enfim O trabalho dele é 100% É ótimo mesmo Você não vai se arrepender, não Vou fazer assim Pro vídeo não ficar cansativo pra vocês E... Vocês também se cansar de... De... Ficar ouvindo eu falando Vou acelerar um pouco aqui o vídeo E deixar uma musiquinha Tocando aqui pra vocês, certo? E... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto